Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Casey, moro no Japão e estou começando mais um vídeo. Fala oi amor. Oi pessoal, tudo bem? Gente, hoje é segunda-feira, o Rodrigo pegou folga porque a gente tinha que vir aqui para renovar o nosso visto na imigração de Nagoya e a gente está saindo da imigração agora, eu ia gravar desde cedo para vocês, mas eu esqueci mesmo, gente, me perdoa, ia gravar as meninas indo para a escola, mas eu acabei esquecendo. Aí a gente está saindo da imigração agora, agora é 11h30, 11h34 e aí eu vou gravar o resto do nosso dia para vocês, tá bom? A gente ainda vai lá pegar um papel do apartamento da prefeitura para se fazer inscrição, a gente acho que vai no Banco do Brasil, vai buscar as meninas na escola hoje, porque elas vão sair um pouco mais cedo hoje. Aí a gente vai aproveitar e já vai lá buscar elas, porque o sol está muito quente. Aí eu vou levar vocês juntos, espero que vocês gostem do vídeo, já se inscreve aí no nosso canal, deixa o like, não esquece de ativar o sininho, tá? Para não perder os próximos vídeos. Espero que vocês gostem do vídeo, acompanha a gente aí até o final, tá bom? Acho que vocês vão gostar do vídeo. Aí pessoal, estamos saindo aqui da imigração agora, os tiozinhos ficam aqui na porta aqui, auxiliando para sair. Aqui a imigração, não pode gravar lá dentro, eu lembrei lá dentro da imigração, eu ia gravar, mas não pode gravar lá dentro. Aí agora a gente vai lá, acho que a gente vai lá pegar o papel do apartamento para fazer a inscrição. E aí, gente, depois a gente vai lá buscar as meninas lá na escola, e aí vocês vão acompanhando aí com a gente. Oi pessoal, voltei aqui, a gente já foi em casa, já almoçou, já fui lá buscar as meninas na escola, eu ia filmar lá para vocês, mas nem filmei, gente, eu entrei lá para conversar com a professora, e aí já levamos elas para casa, porque está muito quente. Aí a gente veio aqui no banco, está vindo aqui no Banco do Brasil agora, para resolver os negócios. Aí eu vou mostrar para vocês, aqui a gente está meio que no centro, aqui está indo meio que no centro mesmo de Nagoya. Aí eu vou mostrar para vocês que não é sempre que a gente vem para esses lados aqui também, né? Aí eu vou mostrar para vocês como que as ruas aqui são bem largonas. Eu vou mostrar para vocês como que as ruas aqui são bem largonas. E aí E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. A gente tá indo lá no Banco do Brasil, gente. E o banco fecha 3 horas. Agora já é 2h40. E falta 10 minutos pra chegar lá no banco. A gente vai chegar lá 2h50 e fecha 3 horas. Vamos ver se vai dar tempo. E hoje é o único dia que a gente tem pra ir porque... O Rodrigo pegou folga hoje, né? Pra poder ir lá tirar o visto. Então hoje é o único dia. A gente de sábado não tá abrindo o banco. E tá fechando 3 horas da tarde, né? Por causa que tá em estado de emergência. Aí tudo tá fechando mais cedo. Inclusive o banco. Antigamente a gente ia no sábado, né? No Banco do Brasil, que era folga. Mas agora não tá abrindo o dia de sábado. Então é o único dia que tem pra ir. Aí vamos torcer pra dar tempo de chegar lá. Né, amor? Aí tá dando 9 minutos ali. Vamos ver se vai dar tempo. É meio longinho, que é bem pro centro, né? E é bastante sinaleiro. Então vamos ver se dá tempo. Aí chegando lá eu mostro pra vocês como é que é lá. O lugar, o banco. O banco eu acho que não é grande não. É tipo, não é muito grande, né? É embaixo assim só. E tem uma plaquinha do Banco do Brasil assim só. Aí vou mostrar pra vocês. Olha os táxis aqui, gente, ó. É tudo assim. Ou é branco, ou é preto. Mas é tudo desse estilo de carro. Aí tem o táxi de bêbado também, né? Que daí é um pouquinho diferente desse, né? Pra distinguir. É branco pro preto, né? Ou de bêbado. Mas a maioria é esse estilo aí, gente, ó. Tem um negocinho em cima ali. E a placa é verde assim, ó, dos táxis. Olha aí, gente. Vê se não é bem diferente, né? Do centro, né? Tem as avenidonas, mas a do centro é bem diferente. Bastante prédio. Tem uns prédios bem diferentes. Um designer bem diferente. Os pontos de ônibus também é bem bonito. E aí E aí Tem um negócio ali, ó Que você levanta a cancelinha E você tem que pagar aqui na maquininha, ó É 25 minutos, 2 dólares 200 reais A gente vai meio rapidão, porque a gente está atrasado Aí, gente, o simbolinho do Banco do Brasil Aí, gente, o central aqui, ó O centrão de Nagoya, ó, gente Do Banco do Brasil aqui, ó E vamos entrar, senão não vai dar tempo O Banco do Brasil aqui, ó Lá dentro não pode filmar, tá, gente? Saímos aqui do Banco agora, gente E olha o sol, gente Que sol ardido que está Está até difícil de andar Olha o caminhãozinho da Yakult ali, ó E vamos embora Ai, está chuviscando Sentiu o chuviscando? Sentiu uns pingos? Lavando o prédio Às vezes é do prédio Olha lá, está lavando Olha aí, sim Ah, então é por isso Achei que estava chuviscando Para refrescar e só usar um ardido Ó, gente, aqui você vê bicicleta Para tudo que é lado, ó O povo anda muito de bicicleta aqui Apesar do calor Que está, né? Está muito quente Ó, gente, aí chega aqui, ó Aí tem a maquininha Você põe o número lá da sua vaga E aí vai dar o valor Esse estacionamento aqui ainda é barato, ó É 200 ienes, 25 minutos 2 dólares por cada 25 minutos, né? 600, não? É Aí, na hora que põe dinheiro ali, né? Que paga e abaixa aquela cancelinha lá, ó Aí você pode tirar o carro Gente, saímos lá agora do banco, tá? Demorou um pouco Não tinha ninguém Mas chegou bem da parte Deixando a vaga sozinha Mas demorou um pouquinho Só vem o ponto, né? Você não sei Mas, gente Tenho uma saudade do Brasil Né, amor? Se você não chegar, eu estava no Brasil Lá dentro Ai, que saudade que eu tenho Mas está bom, né, gente? É bom ir nesse lugar de vez em quando Escutar a língua da gente, né? E matar um pouquinho da saudade Mas está bom Vou virar aqui pra vocês verem A Centrão, mais um pouquinho E aí E aí Se inscreva no canal Se inscreva no canal Pessoal, essa é a ponte aqui em cima Essa aqui é a pista pedagiada Ela passa tanto dentro da cidade Como a cidade é grande Você pode subir por cima e pagar também Aí ali na nave dá a sugestão De você pagar e de você não pagar Aí a gente está indo por baixo Mas ela vai para... Se você for para outra cidade, outro estado Tudo você vai por cima Aí você paga pedágio também Igual no Brasil Aí vai bem mais rápido do que por baixo, né? A velocidade pode andar mais rápido É, por baixo o limite é pouco, né? De velocidade Por cima você pode ir mais rápido E aí 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 Olha o tiozinho se alongando ali, gente Aqui você só vê os japoneses de terno Os japoneses da Yada que gostam muito de se alongar Ainda mais os de idade, né amor? Eles se alongam bastante Na fábrica, em todo lugar Eles fazem caminhada no parque Corre Você precisa ver o pique dos japoneses Não, 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 não Quem tá aqui, pessoal? Tá tudo com preguiça, gente Que veio dormindo no carro, né amor? Não, não Gente, a gente veio aqui Pra procurar um bonezinho pra Rafa e pra escola Tá muito sol, né, Rafinha? Ela tava indo com o boné do papai Mas fica muito grande pra ela E não dá pra ela enfiar o rabinho Que ela amarra o cabelo pra ir pra escola Aí a gente veio procurar Temos aqui uns bonés, gente Ó, esses aqui são os bonés mais simples Aí tem boné de marca ali também Aí achamos esses aqui que a Rafa queria, ó A gente viu uma vez Aí ela queria, a gente veio buscar Bem baratinho, gente Ó, 4 dólares Era o quê? 20 reais Nem isso Do unicórnio Né, princesinha? Ó os perfumes, gente Os perfumes cheirosos e baratos Esse perfume aqui é bem cheiroso Bem gostoso As lentes de contato coloridas, gente Escolheu, filha? O rosa mesmo? Vai ficar toda de unicórnio, gente A máscara de unicórnio Boné de unicórnio O que que é isso? Ah, é uma resquinha, né? Achamos perfume bom aqui, gente Ó, da Calvin Klein Tá o quê, amor? 30 dólares, né? Mais ou menos uns 30 dólares 100ml é 19 dólares E eu tive 200ml é 39 dólares Muito cheiroso Ó, tem todos os tipos de Calvin Klein aqui O shampoo da CR7 Do Cristiano Ronaldo Muitos perfumes gostosos E não é um caro não, gente É barato O que que vocês acharam aí? Cheveirinhos? Aham, gente Olha como aqui Calcinho de unicórnio Com esse brinquinho, gente Ó Pequenininho Cardeirinha Deixa eu ver, mostra Deixa eu abrir aqui Eu também quero Deixa eu abrir aqui A unicórnio Aham Oi, pessoal Chegamos em casa Então, pessoal Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado do vídeo Olha quem tá aqui, gente Olha, gente Coisa mais linda Espero que vocês tenham gostado do vídeo, pessoal Curte aí Se inscreve no nosso canal Não deixa de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo nosso, tá bom? O vídeo foi feito com muito carinho, gente Espero que vocês tenham gostado Um grande beijo Até o próximo vídeo Tchau Tchau